Música Vamos falar um pouquinho sobre Púrim? Então, na verdade, a gente tem um primeiro ponto importante para entender, que é o Megilatester. Megilatester, o Gaorne de Virna, ele fala que já tem duas palavras, o nome dela já traz duas coisas totalmente contrárias, porque Megilat vem da Lashon Gilui, que é revelação. Ester, ela tem a ver com ocultação, Lerastir, mesmo que um é com o rei e um com o Arof, mas eles se parecem. Então, a gente tem revelar o oculto, ocultar, revelar. Então, o que significa isso? O Gaorne fala que na Megilatester, ela, na verdade, foi um momento que a gente estava na Galuto. Até mesmo Hanukkah, Hanukkah foi um momento que a gente estava em Eretz Israel. E Púrim, ele acontece no momento que a gente está na Galuto, que a gente está na Pérsia. E o que acontece? No momento que a gente está na Galuto, as coisas não são tão reveladas. As coisas... A forma que a Shem se comporta com o mundo, com a gente, acaba sendo uma forma oculta. Mas não quer dizer que ele não está controlando as coisas. A gente só tem que ter a perspicácia. A gente tem que ter, às vezes, a sensibilidade, a delicadeza de conseguir entender isso daqui. Ele dá um exemplo de um pai que ficou, às vezes, muito bravo com o filho. Assim fala o Gaorne. E ele acabou brigando com o filho e mandou ele para fora de casa. Mandou ele para a floresta. Só que eu vi que o pai... Na verdade, ele traz o livro que era um rei, né? O pai era um rei, ele era muito importante. Ele falou, não vou deixar meu filho largado na floresta. Mas também não posso deixar protegendo ele com uma escolta. Então, ele pegou soldados de elite e deixou eles acompanhando o filho de longe, para o filho não perceber. E assim o filho estava lá, todo feliz, andando o dia na floresta, quando, de repente, ele vê um urso imenso se aproximando dele. Ah! De repente, ele ia correr, do nada, vê uma flecha de algum lugar acerta aquele urso. Ele olha para um lado e fala, nossa, de onde veio isso daqui? Mas está bom. Ele continua andando. De repente, ele vê que tinha um outro animal, uma pantera, vindo se aproximar dele. E, de repente, ela vai lá e cai numa armadilha que pega ela. E, de repente, lá não acontece nada. Eu falo, uau! Interessante. De repente, ele começa a passar muita sede, sei lá o quê. Ele justamente acha um negocinho com água que deixaram lá por acaso. Eu falo, uau! Ele olha para um lado e para o outro e não vê nada. Mas ele fala, puxa, não pode ser. Não pode ser que tudo isso daqui é coincidência. Deve ser meu pai, que, de alguma forma, está achando formas de me proteger, de me ajudar. Ele fala a mesma coisa. Tudo que acontece em Purim, a miguila toda não aparece uma vez o nome de Hashem. Mas aparece várias vezes o nome de Hashem. Nenhuma vez aparece explícita. Mas muitas vezes aparece em Rachei Tevot. Yutkei Vavkei, de forma assim, ao contrário. Rachei Tevot, de Hashem, aqui, acolá. Aparece um monte de vezes na miguila testem o nome de Hashem. Mas sempre o quê? Oculto. E a gente tem que ter todo um trabalho de buscar na miguila testem. De buscar nas entrelinhas. De buscar na história. O milagre. Então, por exemplo, uma coisa curiosa que a gente vai trazer hoje é a história do trono. Porque está escrito, Foi na época de Hashem que ele estava reinando de Oudat Kush. Certo? E ele começa a falar o quê? O Gaon explica. Donde, em primeiro lugar, ele acabou indo parar em Shushan. Por que acabou parando em Shushan? Por que ele parou em Shushan, Abirá? Na verdade, Shushan não era a capital daquele país. Não tinha nada a ver. Shushan era uma cidade pequenininha. Mas o que aconteceu? A Hashem, na verdade, ele era um cuidador de animais, de estábulas. Ele não era um real rei. Vashti, que ela era descendente de Nebuchadnezzar, ela, sim, era de uma família real. Teve um momento, teve um motinho, uma história toda. Ele acabou pegando ela e acabaram tendo que casar. Bekitsur, ele não era um rei verdadeiro. Então, ele sempre tinha uma necessidade de provar o reinado dele. De provar para os outros que ele é o rei, que ele é bom. Então, ele teve uma ideia. Ele quis fazer o trono de Salomão. O trono de Shlomo Améler. Só que tinha um problema. O último que tinha tentado subir no trono de Salomão, Salomão tinha um trono maravilhoso. Que tinha, cada degrau que você pisava, os animais se curvavam para ele. Então, na hora que subia no degrau, o leão fazia assim. E depois, na hora que ele sentava no trono, vinha passarinhos. E colocavam a coroa na cabeça dele. Na hora que ele sentava, a coroa não tocava na cabeça para não cansar a cabeça. Ficava exatamente colocada, tocando e não tocando, para não pesar o crânio. Todo de ouro, uma coisa fantástica. Só que o rei do Egito pegou esse trono. Ele tentou subir. E como ele tinha um peso diferente do rei Salomão, de Shlomo Améler. O rei, em vez de fazer assim para ele, fez assim na perna dele. E quebrou a perna dele, ele ficou manco. Então, ninguém tinha coragem de subir naquele trono de Salomão verdadeiro. Porque ele era travado, justamente para o peso, para a altura do rei Shlomo Améler. Então, a casa de virose, ele teve uma ideia. Ele falou, eu preciso ter um trono, que nem o rei Salomão, para mostrar para todo mundo que eu sou o rei. Só que, ele precisava construir um trono desse. Não dava para usar. E onde estavam os judeus? Os judeus estavam em Xuxano. Que era uma cidade pequenininha. E ele fez o que? Ele encomendou um trono. Falou, façam o trono. E por isso, ele ficou esperando, 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 esperando. Até que o trono finalmente ficou pronto. Um trono magnífico. Lá estavam todos os artesões. Todo mundo fez o trono. E teve um problema técnico. Na hora que o trono ficou pronto, não tinham como trazer ele para a capital. Porque não tinha como transportar aquele trono tão gigantesco. E daí ele tem um problema. O trono está lá em Xuxano e ele está com todo mundo na capital longe. Só que, de novo, ele precisa provar para todo mundo que ele é o rei. Ele precisa mostrar para todo mundo que ele tem o poder. Então, o que ele fez? Ele trouxe todo mundo, todo o reinado para Xuxano. Por isso que o pastor fala, Kesevetamelech al-Kissê-Malhutó. Na hora que o rei estava sentado nesse Kissê-Malhutó e esse trono. Ou seja, ele trouxe todo o reinado dele para sentar lá. E justamente porque ele trouxe todo o reinado, quem estava lá em Xuxano? Mordechai, Esther. A história pode acontecer. Então, o Gaon fala, você vê como a Xem, ele já antecipa o remédio para Macá. Ele já está fazendo entrar uma loucura na cabeça de Akashverosh, para justamente ele ficar encucado com o trono, para justamente trazer todo o reinado para lá. Por quê? Porque Mordechai está em Xuxano. E a Xem faz tudo acontecer para a história estar pronta, o cenário está pronto, os personagens estarem prontos para aquilo tudo acontecer. Então, isso daqui é um exemplo, só do iniciozinho, para a gente perceber como o quê? Como os milagres, eles estão presentes. Só que na Megilatistéria a gente vai ter que ir revelando ele. A cada passuco, cada passuco tem vários e vários milagres, várias coisas incríveis, que às vezes lendo a história você nem percebe, parece simplesmente um acaso, aconteceu. Mas a ideia de Purim é a gente conseguir, que nem a ideia de fantasiar. É ver o que está atrás da fantasia. Às vezes para fora aparece uma coisa e por dentro é outra. Então, justamente essa é a ideia de a gente conseguir na Megilatistéria, aprender que para a nossa galuta, às vezes a gente tem momentos difíceis. A gente tem situações, às vezes, difíceis na nossa casa, ou com pessoas, ou no trabalho, às vezes a vida dá volta. E às vezes é difícil de a gente poder entender tudo isso. Mas na hora que a gente entende que existe o quê? Um pai que está por detrás cuidando da gente. Existem situações que às vezes acontecem e não é acaso. Não é acaso, acontece porque alguma coisa está por detrás disso. E a gente percebe que existe uma proteção. O nosso carinho, o nosso amor pelo pai cresce cada vez mais. E o nosso contato com Hashem cresce cada vez mais. E que a gente consiga, com todo esse amor que teve em Purim, de receber a Torá, com todo o amor que a gente percebeu, como Hashem está próximo da gente, mesmo quando a gente não está enxergando, que a gente consiga, com todo esse amor, se aproximar cada vez mais de Hashem e trazer, se Deus quiser, a Mashiach t-Keyno, vim Herábi, amém, amém. Mashiach t-Keyno, vim Herábi, 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 amém.